Se já perdemos a noção da hora Se juntos já chocamos tudo fora Me conta agora como hei de partir Ah, se ao te conhecer Dei pra sonhar, fiz tantos desvarios Rompi com o mundo, queimei meus navios Me diz pra onde é que ainda posso ir Se nós, nas travessuras das noites eternas Já confundimos tanto as nossas pernas Diz com que pernas eu devo seguir Se tornaste a nossa sorte pelo chão Se na bagunça do teu coração Meu sangue errou de feia e se perdeu Como se na desordem do armário embutido Teu paletó enlaça o meu vestido E teu sapato ainda pisa no meu Como se nos amamos feito dois pagãos Meus seios ainda estão nas tuas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não, acho que estás me fazendo de tonta Te dei meus olhos pra tomares conta Agora conta como hei de partir Ah, se nós não sabemos mais que hora ele é Se é mardi, se é o mês de mai Então diz-me como eu vou partir Então diz-me como eu vou partir Assim, para te aproximar Eu parcouro de route derrobada As penderias, eu todas as cortas Ou agora eu posso ir para voltar? Se nós, nos balais de nos nuis éternelles Amos mêlé nos jambes, dis-moi que Serão as jambes que vão me conduire Se é de ma peça que tu prendes ta chaleur Se é de ma peça que tu prendes ta chaleur Se é de ma peça que tu prendes ta chaleur Se é de ma peça que tu prendes ta chaleur Se é de ma peça que tu prendes ta chaleur Se é de ma peça que tu prendes ta chaleur Se é de ma peça que tu prendes ta chaleur Se é de ma peça que tu prendes ta chaleur